As pessoas perguntam sempre, por que Niaça? Por que a reserva do Niaça? Estão longe de tudo, de todos, e a minha resposta é, por que não? A nossa escola, a nossa escola, ela é pequena, ela é pequena, mas não falta a educação. Quando fizemos a nossa primeira viagem para a reserva do Niaça, sabíamos muito pouco sobre este lugar, sobre as pessoas, sobre as tradições e os costumes, os desafios diários e quão complexo é preservar o maior reservatório natural de biodiversidade que o país tem. Tivemos conhecimento do projeto Carnívoros do Niaça e deste conceito de promover a coexistência sã entre homens e a vida selvagem e fizemos o contato a pedir para contribuir com o que nós temos, com o que nós sabemos. Queríamos ser parte da construção dessa cultura de conservação e cidadania no interior da reserva do Niaça. Moçambique é um país enorme e cerca de 25% do território são áreas de conservação. E nessas áreas, interior e redondezas, homens e vida selvagem partilham os mesmos recursos, as mesmas matas, os mesmos trilhos, os mesmos pontes d'água e por aí adiante. Nesses locais, as árvores e os rios têm a mesma importância para o indivíduo da comunidade e para um elefante. Esse palo, né, com essas imagens todas, é uma história que tem a ver com as câmeras que nós temos nas nossas comunidades. Se nós formos a matar os animais e não só, também colocarmos o fogo no mato, entrar, né, na mata, vai queimar os animais, não vão queimar? Vão queimar os animais, né? Então, temos que evitar colocar armadilha, evitar colocar o fogo, evitar cortar as árvores também. É frequente que as pessoas nos perguntem quais são os resultados do programa, quantas equipes de basquetebol já existem na reserva, quantos jogadores o programa já produziu. Mas o programa não existe para resolver este problema. Sarna, ou em outras palavras, que se chama também de ascarpiose, é uma doença da pele. Esta doença é provocada por um bichinho. Bichinho esse que nós não conseguimos ver. Estão a entender? Então, esse bichinho chama-se de parasita. Parasita é todo bichinho que, para a sua sobrevivência, para viver, depende de alguém. O bichinho não consegue produzir o seu próprio alimento. Depende de ti para viver, depende de mim para viver. O basquetebol é o isco que atrai as crianças. Mas nós não estamos à procura do Akimola Joon, do Michael Jordan ou da Eja Wilson de Niassa. O país todo, e não só a reserva do Niassa, tem várias carências de base. Estamos a falar de acesso à água potável, insegurança alimentar, habitação condigna e educação, a que realmente possamos chamar de educação. Se quisermos pensar na construção de uma sociedade moçambicana sólida, e um dos fatores importantes neste processo é a equidade, então esta construção deve ser de dentro para fora, a partir dos lugares mais remotos e mais carenciados. Portanto, a preocupação número um do programa é dar ferramentas de qualidade, de forma consistente, para que num futuro próximo, estas crianças sejam os agentes transformadores dessas mudanças positivas que nós queremos ver. O futuro são as crianças. E se tiverem boas noções de disciplina, justiça, propósito e trabalho árduo, poderão reverter esta narrativa de um Moçambique de grandes assimetrias. Vão poder construir uma nova história onde todos, independentemente da sua condição social ou do quão longíqua é a sua aldeia, vão ter a oportunidade de sonhar. Mas é preciso garantir uma boa transição, a boa passagem destas ferramentas, a boa passagem destes valores. A boa passagem destas ferramentas, se o sol se recusa a nascer, nós faremos com que ele nasça. Li esta passagem no livro e penso que se pode aplicar a vários contextos, incluindo o nosso. Nós temos que meter nas nossas cabeças e colocar armadilhas no mato, queimar a mata, portarem árvores de qualquer maneira, sempre há prejuízo para os animais que vivem no mato e para nós também. Estamos dentro da Reserva Especial de Aliança e temos benefício através desses animais. Isso para dizer que temos que lutar e nos manter firmes pelos nossos ideais. É sempre difícil, é um longo caminho com vários obstáculos, mas temos que acreditar que é possível. Obrigado. O que é isso? É isso aí! É isso aí, é? É isso aí! É isso aí? É isso aí! Legenda Adriana Zanotto